Estou aqui então para tomar o meu suplemento da noite, que é o CalMagD da Nutrilite, de origem 100% natural. Então esse suplemento é composto de vitamina D3, magnésio, zinco e manganês, completo. Ele é muito benéfico para os ossos, para os dentes, ele ajuda a dar um sono reparador devido ao magnésio, por isso então que eu optei, aqui em casa a gente optou por tomar à noite, e a gente recomenda também para nossos clientes, nossos amigos, tomar à noite, porque ele ajuda no sono. E também a vitamina D, a vitamina D3 na verdade, que tem aqui nesse suplemento, já foi comprovada por cientista que ela tem o poder de auxiliar para vários tipos de câncer. E o cálcio que contém aqui não é de origem animal, é de origem vegetal, então auxilia para os dentes, auxilia para os ossos, ajuda também para o cárdio, para fortalecer as veias do cárdio. Então o poder do magnésio, do zinco, do manganês, do cálcio, da vitamina D3 é ótimo. É só você buscar aí, pesquisar sobre os benefícios desses ingredientes para você ver. E o interessante também é que tomar cálcio só por tomar não resolve, a gente tem que ter o condutor que vai nos nossos ossos. Então o cálcio é o ingrediente, a vitamina D, o magnésio, o zinco, o manganês, faz com que esse cálcio vai agir onde é preciso, nos ossos. E o magnésio então é de suma importância para o nosso organismo, auxilia para o sono, como eu falei, auxilia para um monte de coisa, é só buscar aí os benefícios para você ver. Então é muito poderoso, Alzheimer também, ele ajuda muito, auxilia para um monte de coisa. Vou tomar o meu Cal Magdê. Então suplementos naturais, de origem 100% natural, é Nutrilite. Ela já está no mercado desde 1934, vai fazer 90 anos, esse ano, de mercado.